Colabore conosco, participe dessa campanha, campanha Viva Nova Gokula, a campanha de reforma geral do tempo virado à Gokula. Já ouvi vários colaboradores, você pode ser mais um. Ontem, em pleno Jamás, também foi lançada a campanha de reforma geral do tempo virado à Gokula. Esse templo foi construído em 1980 e desde então passou por pequenas reformas. Todos os anos a gente sempre procura fazer uma reforma do tempo, pelo menos uma pintura. Porém, desta vez, a gente vai fazer uma reforma com orientação técnica de profissionais e muitos voluntários para a reestruturação completa do prédio. Agora é necessário uma reforma geral, onde vamos contemplar a cúpula que está um pouco danificada, o avarandado também, os telhados. Precisamos escarificar a ferragem, dar um acabamento, também a sustentabilidade através das pilaças devem ser reforçadas. O tempo de Novo Gokula é como uma mãe que abriga centenas e milhares de devotos do Brasil e do mundo. Esse é o maior tempo da América Latina, a maior comunidade da América Latina. Nesse tempo acontecem vários eventos, como festivais de longa duração. Todas as pessoas podem conviver para cá. Nós precisamos mantê-lo intacto para as futuras gerações. É um lugar, um local público, né? E a gente tem que ter uma estrutura segura, né? Para receber tantas pessoas como nós recebemos aqui. Então, além da parte estética do templo, a parte da beleza, né? Que nós prezamos aqui também, por prazer de Krishna e também para pregação de Novo Gokula, a parte estrutural do templo está comprometida. E a primeira fase da reforma vai ser essa, para corrigir a parte estrutural de uma parte do templo e a cúpula do templo. E depois, em um segundo momento, vamos tirar todos os vazamentos e a parte elétrica do templo que está um pouco comprometida. Temos que pintá-lo, temos que colocar a manta asfáltica, temos que trocar o telhado, temos que reforçar a estrutura das pilastras e também o Samadhi La Praupada será contemplado. A estrutura, do jeito que deteriorou, com a ação da umidade do templo que tem aqui na serra, fugiu da nossa capacidade. Por isso, a gente vê assim como um arranjo de Krishna, né? Tantos devotos estarem agora colaborando e tantos amigos e simpatizantes estarem colaborando com a reestrutura desse templo. Já ouviu vários doadores e você pode ser mais um deles. Por favor, participe. Vamos prestigiar essa campanha. Olha, Krishna. Tantos devotos.